Vou pedir um exercício, pode ser? Queria que você levantasse a mão direita Pode levantar a mão direita? Essa mão direita pode vir aqui no ombro esquerdo? Essa mão esquerda pode vir no ombro direito? A torcida se fala assim, bem com a sua mão assim Esse é o abraço que eu trouxe pra vocês Muito obrigado pessoal Obrigado Carinha, obrigado pessoal Obrigado Nome A nossa participância de todas as entidades A comunicação toda de vocês aqui E espero que a gente tenha de alguma forma contribuído Colocado de forma positiva aqui pra cidade tão aconchegante Bonita, próspera e agafrida